Previsão do tempo? Então roda a vinheta! Olá, Rude! Muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, o tempo segue instável nesta sexta-feira e no fim de semana em Mato Grosso do Sul. A previsão é de sol, tempo abafado e pancadas de chuva, assim como já vem acontecendo nos últimos dias. Hoje, Três Agoas pode registrar temperatura máxima de 32 graus. Pode ter sim pancada de chuva ao longo da tarde e é importante destacar que essa é a principal característica do verão. Calor, chuva a qualquer hora do dia e a sensação, claro, de abafamento, que é o mormaço. Para o fim de semana, o cenário será o mesmo, mas há um alerta de volume de chuva mais intensa no sábado aqui para a nossa região leste. Vamos conferir então como que ficam essas temperaturas nos municípios da nossa região. Olha só, Três Agoas, a temperatura média para este fim de semana é de máxima de 32 graus. O município de Paranaíba, 30 graus, Aparecido do Tabuado, 29 graus, Inocência também 29 e Água Clara, 32 graus. Então, vai ser um fim de semana não com calor intenso, como tem sido registrado nos outros fins de semana, mas assim, chove, faz sol, vem o mormaço, depois fica mais fresco no período da noite e durante o dia, ali no início da manhã, pode ter umas pancadas de chuva, o sol volta a abrir no período da tarde. Mas, como estamos falando de temperatura, de clima, vamos saber então como é que está lá fora, aqui em Três Agoas, em alguns pontos da nossa cidade. Você que está nos acompanhando pela TVC, também pelas redes sociais e, claro, pelo portal RCN67, vê imagens da rua João Carrato, ali na área central de Três Agoas. Agora, 28 graus de temperatura e o céu praticamente coberto com nuvens, o céu mais nublado neste finalzinho da manhã de sexta-feira. Tem aí então a previsão de pancada de chuva a qualquer momento no período da tarde. Eu vou ficando por aqui, desejo para você um ótimo, excelente fim de semana e continue com a gente aqui no TVC Agora, porque vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.